Fala aí, rapazes da Freedom, gente, todos bem-vindos a mais um vídeo, mano, e hoje é de praxe, né, começando aquele nosso queridíssimo Freedom Connection, rapaziada, pra quem não tá ligado ainda, o Freedom Connection é a nossa série onde vocês se conectam aqui comigo E aí a gente faz uma divulgação marota e também dá muitas dicas pra vocês aí do outro lado melhorarem o conteúdo de vocês aqui no nosso queridíssimo YouTube, beleza? E aí a gente vai começar o Connection dessa semana trazendo pra vocês um canal que traz games mais antigos, como por exemplo Donkey Kong Country e também Paper Mario, mano E a gente vai ver então aí o canal Games do Coveiro, será que é Coveiro porque se enterra os jogos? Ai que piada bosta E aí pessoal, beleza? Voltando aqui então no Kong Country, meu Deus, eu tô solucendo Então tá, mano, vim aqui o Naughty, a gente pula e rame dourado pra nós Eu não peguei o Kazara, esse barril a gente não pode destruir, agora a gente pode, beleza? Aqui eu vou fazer uma coisa maluca Aí mano, Coveiro tem algumas observações pra fazer pra você e também pra outros canais aí do outro lado que fazem vídeos de games nostálgicos, mano Que era a questão da resolução Os games de antigamente, eles tem uma resolução bem diferente da resolução de hoje em dia Então é muito comum que fique em bordas pretas quando você for gravar um game mais antigo E aí que veio o ponto onde eu quero chegar No caso do Coveiro, ele esticou a resolução do game pra uma resolução atual, tá ligado? E isso é uma coisa que eu não indico, galera Eu não indico que vocês coloquem a resolução de um jogo ali da forma que você grava, você estique ela Porque daí fica esticado, fica deformado, fica uma coisa estranha, esquisita Se você grava um vídeo de um game e a resolução dele é menor do que a nossa resolução que a gente tá acostumado a utilizar Preenche o espaço que fica em preto, cara Coloca uma arte, coloca um layout, alguma coisinha do gênero pra preencher Mas não deforme aí a imagem original que você capturou, beleza? Sobre as suas thumbnails, o que eu posso dizer aí é que você não cria um certo contraste entre o texto e o fundo da thumb Deixando uma coisa um pouco confusa O que eu posso recomendar pra você é que crie um pequeno padrão aí E que diferencie a cor do texto com a cor do fundo, beleza? Continuando aqui com o nosso Freedom Connection A gente vai ter mais um canal gamer pra apresentar pra vocês Que além da demanda aí de vídeos de gameplay normal Trouxe recentemente também várias live streams, mano Com vocês no canal 01GamerZ Olá, senhoras e senhores, tudo certo? E hoje vamos jogar Alambuente Oxi Vai pra luz! Vai pra luz! Eu tô na luz Bom, meu querido, a gente começa falando aí das artes E na questão do banner aí, ele tá bonito, tá bem estilizado Realmente não precisa mexer em nada no seu banner Porém, nas thumbnails, eu não vou dizer que tá algo horrível Mas também não tá no ponto ideal Às vezes a simplicidade numa thumbnail é o que faz ela ficar boa, mano Então tenta não exagerar Tenta não enfiar um monte de detalhe Um monte de personagem numa thumb Porque isso aí pode acabar poluindo a miniatura do seu vídeo Nesse teu vídeo de Alan Wake, por exemplo A única palavra que a gente consegue ler normalmente é a palavra solitário O restante fica muito apagado por causa do tamanho Então, cara, tenta sempre colocar poucos detalhes Uma imagem só, alguma coisa assim bem simples E um texto destacado com uma cor que tenha contraste com o fundo E aí você já vai ver que vai dar uma diferença muito boa A captura dos gameplays está muito boa, mano Mas como são duas pessoas, vocês têm que ter muita atenção na questão do áudio Porque a diferença de qualidade de áudio de vocês dois é muito grande Existe um áudio que é aceitável e o outro que tá bem ruim Então tenta balancear isso aí pra ficar aí um vídeo, podemos dizer, bem aceitável Assim pra quem estiver assistindo O último conectado dessa semana traz temas variados em seu canal de vlogs, mano Como, por exemplo, cantadas, pessoas chatas, coisas de vizinhos e afins, mano Com vocês o canal Johan Rodrigues A primeira coisa que eu odeio é quando eu tô mexendo no celular Eu vejo alguma coisa interessante Quero mostrar pra minha mãe E ela vai, não sai mais Ela olha a parada, tá? E continua olhando, tá ligado? Mãe, olha essa foto aqui Nossa, quem é essa menina aí? Ah, é a menina lá da escola Ah, tá Beleza, mãe Agora que tu já viu, já pode sair, né? Tranquilo, posso mexer agora? Beleza, 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 beleza Ô, mãe, deixa de ser chata, vai lá lavar a louça Moleque, se eu falasse pra minha mãe, ela me quebra Aí, mano, o Johan, as suas thumbnails aí, começaram a falar sobre elas Elas estão no ponto ideal A única coisinha que eu acho que você pode pensar aí é em colocar um padrão na cor, tá ligado? Uma corzinha que deixe mais realçado, uma cor que dê mais destaque Inclusive a thumb do vídeo Tipos de Vizinhos tem uma cor bacana, é bem destacado E eu acredito que seguir nessa mesma linha de raciocínio seja uma boa ideia A qualidade audiovisual aí do seu conteúdo tá bacana, mano A gente consegue ver tudo bonitinho Tem uma boa iluminação, a gente consegue entender nitidamente aquilo que tá sendo dito Eu acho que se eu fosse parar pra falar sobre algum ponto técnico do seu conteúdo Seria apenas sobre a edição Você ainda erra um pouco aí no momento exato de corte Às vezes você vai fazer um corte onde fica um espaço sem estar falando nada Então, cara, tenta melhorar os seus cortes aí Não deixe esses espacinhos vagos Eu acredito que já vai dar um grau imenso aí nos teus vídeos, beleza? Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido o Freedom Connection de hoje Mano, não esqueça de meter o like aí Se inscrever no canal se não é inscrito E nos seguir nas redes sociais Pra participar é muito simples Basta você enviar o vídeo aí no formulário da descrição Basta preencher o formulário toda semana com o vídeo E aí você já está participando, beleza? Não esqueça de fortalecer a série Porque quanto mais você ajuda a série Mais a gente ajuda vocês, tranquilão? Eu vou ficando por aqui Então um grande abraço Fiquem na paz E eu fui!